Olá, amigos do meu canal no YouTube! Neste vídeo apresentarei a divisão de 2016 por 37. Nós começamos posicionando esses números da seguinte maneira, separando o dividendo, que é 2016, do divisor, que é 37, por esses tracinhos, uma vertical e uma horizontal. Nós também podemos exibir a tabuada do 37, que vai nos ser muito útil nessa divisão. Então, partindo do primeiro resultado, que é 37 vezes 1, ele mesmo, ou seja, 37, a gente pode ir adicionando mais 37, mais 37, mais 37, para obter os outros resultados, não é assim? Bom, sabendo isso aqui, é muito fácil para a gente começar. E vamos começar agora. Temos aqui duas unidades de milhar, 2 é menor que 37, então a gente não começa ainda. Se a gente considerar aqui até a ordem das centenas, a gente vai ver que temos 20 centenas. 20 ainda é menor que 37, a gente não começa. Se a gente considerar aqui até a ordem das dezenas, teremos 201 dezenas. Opa, 201 é maior que 37, a gente começa por aí. A gente quer distribuir 201 dezenas, sem partes iguais, digamos assim, para 37 pessoas. quantas dezenas a gente pode dar para cada uma delas? Olhando para a tabuada, você observa aqui que o máximo que a gente pode distribuir é 5 para cada uma. Então, distribuindo 5 dezenas para cada uma, você distribuiu 37 vezes 5, você distribuiu 185. Então, a gente faz a continha de menos e olha quanto é que sobra. Sobra 16. Professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. A gente considerou aqui até a ordem das dezenas, a gente tinha 201 dezenas. Até aí, ok. A gente dividiu por 37, distribuindo 5 para cada uma das 37 pessoas. Exato. Então, a gente distribuiu no total 5 vezes 37, a gente distribuiu 185. Aí, a gente faz a conta de menos para ver quantas dezenas ainda sobraram. Exatamente. Então, sobraram 16 dezenas. A gente tem aqui 16, que é menor que 37. A gente vai ter que considerar a próxima ordem, a das unidades. A gente baixou esses 6 aqui das unidades. Então, agora a gente vai distribuir 166 unidades para 37 pessoas. Como que a gente vai fazer isso? Observe que dá para a gente distribuir no máximo 4 para cada uma, porque 4 vezes 37 dá 148. Mas 5 vezes 37 já passa, né? Então, nas unidades, vamos ter o algarismo 4. Queremos distribuir 166 unidades para 37 pessoas. Dá para a gente dar 4 unidades para cada um no máximo. Fazendo isso, você distribuiu 37 vezes 4. Você distribuiu quanto? 148. Quantas unidades sobram? É só fazer a continha de menos e a gente vê que sobram ainda 18 unidades. A gente pode parar por aí e dizer que o resto é 18. Ou a gente pode continuar. Vamos fazer a divisão completa aqui. Então, vamos continuar. Bom, professor, sobrou 18 aqui unidades. O que eu posso fazer? Você pode colocar a vírgula, tá certo? Porque se a gente vai continuar, a gente vai passar das unidades, né? E a gente sabe que as unidades são separadas dos décimos pela vírgula. Então, a gente tem que colocar a vírgula. E daí, professor? 18 unidades são quantos décimos? Para a gente distribuir ali nos décimos. 18 unidades são 180 décimos. Como é que eu sei disso? Ora, cada unidade são 10 décimos. Então, se a gente tinha 18 unidades, temos 180 décimos. Dá para a gente distribuir quanto para cada uma das 37 pessoas? Olhando aqui a tabuada, a gente percebe que dá para distribuir, no máximo, ali 4 décimos para cada pessoa, né? Porque se distribuir 5, passa o resultado da maior que 180. Então, distribuindo 4 décimos para cada pessoa, você distribuiu 37 vezes 4, você distribuiu 148. E sobra quanto? Aí tem que fazer a continha de menos. Sobra 32 décimos. E a gente continua com essa brincadeira. Não precisa mais colocar a vírgula. A gente coloca a vírgula apenas uma vez. Temos aqui 32 décimos. 32 décimos são quantos centésimos? Cara, usa a lógica. Cada ordem é 10 vezes a ordem anterior. Então, um décimo vale 10 centésimos. Em outras palavras, 32 décimos vale quanto? 320 centésimos. A ordem dos centésimos é ocupada aqui, após os décimos. A gente vai poder colocar um algarismo aqui, então. Quanto que vai ficar para cada um? A gente tem aqui 320 centésimos. Dá para a gente distribuir quanto? Olha para a tabuada. Opa! No máximo, 8 para cada um, né? Então, distribuindo 8 para cada um, teremos distribuído no total 37 vezes 8, que é quanto? 296. Quanto que sobra ali nos centésimos? Sobram ainda 24 centésimos. Dá para a gente continuar? Claro que dá. O que a gente tem que lembrar, professor? Que um centésimo são 10 milésimos. Então, a gente pode considerar que temos 240 milésimos e começar a dividir, ocupando aqui a ordem dos milésimos. Quanto que vai dar para cada um? Olha para a tabuada. Opa! Bem aqui. Dá para a gente distribuir 6 milésimos para cada um. A gente coloca 6 aqui. Se distribuísse 7, passava de 240, então não dá. A gente vai distribuir apenas 6 milésimos para cada um. 37 vezes 6 é o tanto que a gente distribuiu. Foi 222. Não é assim? 37 vezes 6, 222. Sobra quanto ainda? Sobram 18 milésimos. Opa! 18 é um resultado bem interessante. Sabe por quê? Porque 18 já tinha aparecido bem aqui. É ou não é? Bem aqui tinha aparecido 18. A gente completou com 0 e fez a continha. Está certo? Aqui colocando um 4, não foi? Sabe o que isso significa? Que a partir daqui os algarismos começam a se repetir. Então o nosso período é formado pelos algarismos 4, 8 e 6. Se você colocasse um 0 aqui, aí você ia colocar 4 aqui no quociente e ia continuar. Ia ficar aparecendo 4, 8, 6. 4, 8, 6. Então eu sei que essa divisão é um pouco mais difícil do que o que a gente já tem feito aqui no canal. É um nível um pouquinho mais elevado. Coloquei nível intermediário. Então quanto que dá 2016 dividido por 37? O resultado é 54,486. E esse é o nosso período, a parte que se repete. Por isso que tem esse tracinho aqui. Nós podemos dizer que o quociente, o resultado da divisão é 54,486. Esse número é um número racional. Ele tem representação decimal infinita e periódica. O período é 486. Amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com divisão. Lembrando que ele é um vídeo de nível intermediário. Não é uma divisãozinha tão fácil. Mas eu espero que tenha sido útil para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!